Tem um jogo com o Flamengo e depois do empate com o Figueirense, muitas coisas ruins acontecendo, como por exemplo, a ausência do Fred. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo a polêmica e a fala do Fred na volta. Na volta do Sul, o Atlético já mirando o Urubu. Nas malas, um empate fora de casa. O placar de 1x1 com o Figueirense pode ter atrapalhado os planos de decolagem rápida para o G4, mas mantém o cartão de embarque para o topo da tabela. Em casa, o Atlético voou alto, garantiu quatro vitórias consecutivas e o empate em Santa Catarina deu ao Galo cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. O Alvinegro agora tem tudo para aumentar esta bagagem. Bom, quase tudo. É que o Fred, além de fazer o gol da partida, também foi expulso e fica fora contra o Flamengo. Muito ruim porque eu me sentindo bem, ia ter uma semana para trabalhar, essa semana que eu sonhava tanto aí junto com todo mundo. Ficar com um a menos, fica muito sacrificante para os jogadores que ficaram e eles deram o melhor. E pelo menos a gente conseguiu trazer um ponto para a gente, mas não dá para negar que nós sentimos ontem a arbitragem bem despreparada. Mas para não perder o voo, Marcelo Oliveira tem a semana inteira de treinamento para decidir quem embarca na missão. É importante para treinar, é importante para recuperar também. E espero que a gente consiga ter uma boa semana de preparação para fazer um grande jogo no domingo. Fábio Lima vai falar agora para toda a minerada e em especial para o Emerson Rafael e para o Leonardo Bubu, que quer aí um abraço. Bubu, conhece o Bubu? Conheço, grande Bubu. E aí, o que o Bubu pode esperar? Olha, uma coisa que o Bubu com certeza está esperando é a diferença de comportamento do Atlético. Contra o América, o Atlético fez um a zero e tirou o pé do acelerador, tocou a bola e quase tomou empate no final. Contra o Botafogo, eu falei que era um compacto, que a gente fez um a zero e a gente parou de jogar depois disso. O Atlético para de jogar, parece que está se poupando sempre para o próximo jogo e foi assim contra o Figueirense. Teve a oportunidade de ir para cima, que o Figueirense estava desfalcado, é uma equipe fraca, não fez e aí pagou o preço na reta final, principalmente depois que o Fred saiu. Uma coisa que eu já peço para o Marcelo aqui, não cogita colocar o Patrick no time do Atlético para essa semana. Treina com o Robinho centralizado lá na frente, se o Carioca voltar, faz aqui o Carioca com o Eduardo e o Júnior Urso, como foi contra o Esporte. Deixa o Robinho parado lá na frente, mas por favor, não coloca o Patrick. E quem pensa assim também, Léo, é a turma lá de Eunápolis, na Bahia. Está o Leozinho aqui no estúdio, outro Leozinho, gente boa também. Mais um projeto Consulados do Galo, que está dominando o mundo. São mais de 50 Consulados e essa turma que assiste o lateral esporte pelo YouTube. Abraço para todo mundo.